E a gente pede música pra começar porque baião de dois é um prato típico do Nordeste brasileiro. E a palavra baião se refere a uma dança lá da região. Viemos pra cozinha do Regisnaldo pra falar do nosso baião. No caso, quem dança aqui, são duas coisas que não podem faltar no prato do Goiás. É o nosso feijão, é o nosso tradicional, né? E o nosso arrozinho. É aquele casamento, né? É o casamento. É o prato mais consumido hoje no Brasil, né? O arroz e o feijão. Que a gente vai apresentar aqui o nosso prato hoje. Pra fazer o baião de dois, vamos precisar de duas xícaras de arroz lavado e escorrido, meio quilo de feijão fradinho, duas colheres de sopa de óleo, meia xícara de bacon picado, uma cebola picada, dois dentes de alho amassados, meia colher de coentro picado, sal, queijo coalho picado e 200 gramas de calabresa. A gente começa refogando o bacon. Vamos colocar um baconzinho pra dourar. Olha, é importante não deixar o bacon dourar demais pra não ficar duro, né? Então... Qual que é o ponto pra pessoa saber mais ou menos? Olha, quando começar a ficar douradinho, né? Arrozadinho, ele já tá no ponto. Rapidinho. Vamos... Isso, rapidinho. Ó, vamos colocar aqui a nossa calabresa. Vamos dar uma douradinha. A gente vai entrar com a nossa cebola. A cebola você pode... Às vezes a pessoa não gosta muito de cebola, você pode colocar ela ralada, né? E a cebola ralada, ela vai basicamente sumir dentro do nosso... Vai desaparecer. Desaparecer. Já tá pronto. E isso... Eu costumo dizer que é melhor ainda. Ele fica mais tradicional e passa a ser realmente aquela receita lá do norte do país, né? Lá eles costumam... Vamos usar o arroz amanhecido. O arroz amanhecido. E agora você vai mexer até refogar o arroz. Olha, essa receita, ela é incrível, porque a pessoa, muitas vezes, a dona de casa tem receio de fazer o arroz, né? Ah, vai sair papa, não vai sair solto. E o baião de dois não tem disso, porque vai ficar cremoso. A ideia é ficar com papa mesmo. E sair doido é ficar cremoso mesmo. E, ó, dá pra improvisar o baião de dois com o que você tem aí na sua casa. Sobrou o feijãozinho, pode fazer sim, juntamente com o arroz também que sobrou. Junta, faz todo esse preparozinho que a gente fez antes e acrescenta o arroz e o feijão que tiver em casa. Você sabe, inclusive, muito da história do baião de dois, né? Conta lá pro pessoal. Isso, isso. O baião de dois é tradicional, né? Do norte do país. E veio através do nosso grande rei do baião, Luiz Gonzaga. É pra soltar uma musiquinha ali. Solta o Luiz Gonzaga um pouquinho pra gente ouvir enquanto a gente vai fazendo a receita. Isso. O preparo do baião de dois é muito simples. Já tá quase pronto. Importante avisar o pessoal que a gente não tampou a panela, né? Não precisa. Isso, nós tampamos a panela. Porque a gente, como o nosso objetivo é deixar bem cremosinho, então não precisa tampar a panela. A gente pode ficar mexendo toda hora, né? É ficar papinha mesmo, né? O que nós vamos fazer agora? Olha, agora vamos colocar aqui o tradicional queijo coalho. De cubinhos. Com queijo fresco, que fica uma delícia também. E depois do queijo coalho? Queijo coalho. Aí a gente vai... Dá uma mexidinha. Isso. Deixa só um pouquinho pro queijo finalizar aqui. Pra ele derreter, né? Isso. E vamos colocar o... O requeijão. O requeijão. É importante ressaltar, né? Importante também falar, né? Como isso? O requeijão, ele tá na receita, mas se a pessoa não gostar, não precisa. Isso, ele é opcional. Isso é pra deixar o nosso baião um pouco mais cremoso, né? Então a gente vai usar ele, ó. Ó, agora pra gente finalizar, vamos colocar aqui, ó, o vasilho. Ele já tá pronto. Muito rápido, né? Muito, muito rápido. Beijos, muito fácil, né? Um tempinho no forno dá um charme especial. Só cinco minutinhos. Agora a gente finaliza, agora só com a nossa cebolinha, ó. Que gosto. Muito fácil de fazer e olha como fica apetitoso. E eu já tô aqui na espreita, já sentei a mesa. Então vamos comer o baião de dois do Chef Regis, que tá muito bonito. Pode ir e meter bronca aí. Olha isso, gente. Primeiras boas. Muito obrigada. Obrigada. Fica bem cremoso, né? A ideia é ficar essa papinha mesmo, né? Isso, a ideia é essa cremosidade. Vamos provar então? Fica bem markal. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Tchau, tchau